Olá a você que acompanha entre séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Monark Legacy of Monsters. Como sempre, antes de começar a falar sobre os detalhes envolvendo essa série da Apple TV+, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante. Também ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Lembre-se também de curtir, seguir as redes sociais e o site que estão todos linkados na descrição para você receber as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games, música, livros, vitrines, críticas e muito mais. Não esqueça também de acessar a lojinha do Entre Séries na Amazon, que também está aí na descrição para você ver alguns produtos relacionados a alguns conteúdos que a gente acaba trazendo aqui em vídeo e também no site. E você pode conferir, talvez tenha, é bem importante você acessar através desse link. E Black Friday chegando, você já fica aí por dentro do que pode estar em promoção nesses próximos dias. Então vamos começar do princípio, obviamente. Monark Legacy of Monsters, ou Monark e o Legado dos Monstros, é uma produção da Legendary para a Apple TV+, e ela é parte do universo de monstros da Legendary, que começou com Godzilla em 2014 e trouxe já Kong e outros projetos também. A série foi criada pelo Chris Black, ele atua como showrunner da série e ele desenvolveu esse projeto ao lado do Match Faction. Pela primeira vez, a Apple TV+, vai estar na CCXP, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. Ainda tem alguns ingressos disponíveis, então vale a pena acessar. Mas, principalmente, é importante eu citar isso porque Monark Legacy of Monsters vai ter panel especial no dia 3 de dezembro, no palco Thunder, lá do evento. Até o momento, estão confirmados os criadores, os produtores executivos dessa série, que vai trazer outros detalhes também. E a série estreia dia 17 de novembro no catálogo da Apple TV+, mundialmente. Então você pode já ir se preparando e na CCXP vai trazer detalhes, vai ter bastidores, vai ter muito conteúdo inédito e também exclusivo para quem estiver ali no auditório do palco Thunder. Como eu falei, esse projeto faz parte do universo de monstros da Legendary, que começou com Godzilla em 2014. E essa série é uma sequência direta disso. Esse é o segundo projeto na TV, em plataformas de streaming desse universo. O primeiro foi A Ilha da Caveira, que foi lançado em 2022, no catálogo da Netflix. É uma série animada e é o sexto projeto geral que teve da Legendary envolvendo cinema e TV. Essa série é centrada em duas irmãs que tentam descobrir a conexão da família com essa organização secreta que é a Monark. Como elas estão seguindo os passos do pai, elas acabam descobrindo que essas pistas levam para esse universo de monstros. Elas acabam descobrindo esses monstros, esses titãs. E quem é Li Shaw, que é um ex-comandante do exército que ameaça desvendar mais segredos do Monark, dessa organização que é tão sigilosa dentro do universo de monstros da Legendary. O seriado acaba explorando três gerações diferentes, tem linhas temporais diferentes, em momentos diferentes de segredos que estão enterrados e que vão reverberar, com certeza, no restante do universo, tanto do cinema quanto também possíveis projetos para a TV. No elenco estão a Ana Sawai, a Kirstie Clements, a Mari Yamamoto, a Ren Watabi, Anders Holm, tem o John Goodman, que acaba interpretando, reprisando seu papel de Ilha da Caveira, que foi lançado em 2017 nos cinemas, tem o John Trippett, Kurt Russell e Wyatt Russell, pai e filho, interpretam o mesmo papel em linhas temporais diferentes, Elisa Laskowski também está no elenco. Chris Black atua como um dos principais roteiristas, tem uma sala de roteiristas própria. Serão dez episódios no total. Matt Sheckman, que é escritor, o roteirista principal e diretor de WandaVisão, e que também vai ser responsável pela direção do novo Quarteto Fantástico da Marvel, é o diretor dos dois primeiros episódios, e também ele atua como um dos produtores executivos dessa série. Lembrando que as séries da Apple TV+, elas são os dois primeiros episódios, vão ser lançados dia 17 de novembro, e o restante vai ser um por semana, como sempre fazem, que é uma preferência minha também, de lançar uma vez por semana os episódios, mas aí você pode esperar ter todos e ver, ou ver um pouco de cada vez. A escolha é sua, essa é uma das maravilhas do streaming, você escolhe como quer assistir. E o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que estão postados. Deixe aí nos comentários se você está ansioso, ou ansiosa, ansiose, para conferir esse novo capítulo do Universo de Monstros, esse Monsterverse da Legendary, o que você deseja ver dessa série, e também siga, compartilhe, fique de olho nas nossas redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, dos livros, da música, dos games, tem críticas, dicas, vitrines, e muito mais coisa acontecendo, que eu estou muito ansiosa para você conferir também nessas próximas semanas, e no ano que vai começar, em pouco mais de um mês. É isso, e até a próxima!